Saudações, queridos viajantes independentes do Brasil! E aí, tudo tranquilo com vocês, né? No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre como pesquisar e reservar hotéis pela internet. Quais são os principais sites de busca? Quais são os principais parâmetros de comparação que você deve usar quando você estiver escolhendo o seu hotel? Que ferramentas estão disponíveis na internet pra te ajudar na sua escolha? Com quanto tempo de antecedência você deve fazer a sua reserva? Além de várias dicas e macetes pra você realmente masterizar a sua busca e nunca mais entrar numa furada quando você estiver viajando. Cara, meu único medo é desse vídeo ficar muito grande, velho, porque é muita coisa pra falar num vídeo só. Super dicas! Do viajanteindependente.com Bom, viajantes, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que pediu por esse vídeo. A gente recebeu centenas de comentários no vídeo que a gente publicou na semana passada. Aliás, você que ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar ele bem aqui, ó. E foram esses comentários que geraram a gravação desse vídeo que você está assistindo agora. Portanto, eu queria só dizer muito obrigado à nossa comunidade de viajantes que está sempre interagindo com a gente. Então, um grande abraço aí pra todo mundo. Quem já tem uma certa prática em viagens independentes, já sabe que escolher a hospedagem é uma das principais fases do planejamento de qualquer viagem. Você realmente tem que dar uma atenção especial pra essa parte, porque ficar bem alojado é uma coisa essencial pro sucesso da sua viagem. Ter um lugar confortável pra descansar, pra dormir, pra comer alguma coisa no intervalo entre os seus passeios é realmente fundamental. Quem já ficou num hotel ruim ou abaixo das expectativas sabe muito bem do que eu tô falando. Isso pode arruinar a sua viagem e pode até transformar um momento que era pra ser um momento de alegria ou de descanso ou de diversão. Pode transformar tudo isso numa grande frustração. E é exatamente por conta disso que nós estamos aqui pra ajudar você a não ter uma surpresa desagradável na sua viagem. Primeira coisa importantíssima que você precisa saber é que esse processo pra escolher um bom hotel pela internet, um hotel que tenha preço justo, um hotel que seja bem localizado, um hotel que ofereça serviços bacanas, o processo pra escolher esse hotel vai exigir de você basicamente duas coisas. Tempo e paciência. Você vai precisar dedicar algumas horas do seu dia pra fazer isso, talvez uma tarde, talvez um dia inteiro, talvez um final de semana, dependendo da complexidade da sua busca, porque esse é realmente um trabalho de garimpo na internet. Aliás, a palavra garimpo define muito bem o que eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo, mas a boa notícia que eu tenho é que esse trabalho vai realmente valer a pena no final, vai por mim, vale a pena caprichar na sua pesquisa, vale a pena caprichar no planejamento da sua viagem. Cara, ontem mesmo eu tava lendo uma frase sobre isso que é muito... É como já diria o sábio Confúcio. Todas as lindas flores e os suculentos frutos do futuro dependem das sementes plantadas hoje. Tem a ver, né? Bom, acho que a gente já introduziu o tema muito bem e vamos ao que realmente interessa. Primeiro passo pra você encontrar o seu hotel na internet. Pesquise as datas desejadas em vários buscadores de hotéis. E quais são os melhores sites pra você pesquisar? Seguinte, existem várias dezenas de sites de busca de hotéis na internet, mas eu vou deixar aqui pra vocês as minhas sugestões pessoais. São os sites que eu uso mais. Anota aí essa lista, ó. Booking, TripAdvisor, Hotels.com, Trivago, Xperia, Kayak, Hotels Combined e o Mundi. Vou deixar os links pra todos esses sites aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês, mas eu vou logo avisando que eu não vou usar todos esses sites aqui nesse vídeo, mesmo porque eu não pretendo fazer um longa-metragem. Talvez seja até um curta-metragem, cara. Um curta ainda vai, agora longa. Mas fiquem tranquilos, porque todos esses sites funcionam de uma forma muito parecida. Até os layouts deles são bem semelhantes, então você não vai ter problema pra navegar nesses sites, ok? Então vamos lá, vamos começar usando o Booking, que é o buscador mais antigo que eu conheço. Tem muita credibilidade no mercado, talvez seja até o mais usado no mundo. E é por conta disso que eu recomendo que você sempre comece a sua pesquisa pelo Booking e depois você passa pros demais sites que eu recomendei pra você. Vamos lá. Pra pesquisar é muito fácil. Você coloca aqui o nome da cidade que você vai. Eu vou colocar Buenos Aires só pra dar um exemplo. Embaixo você coloca a data que você quer ir. Eu vou colocar aqui uma data bem na frente pra ter mais resultados. E depois você faz mais algumas escolhas aqui, coloca o número de pessoas e PESQUISAR. Você vai cair nessa página aqui, ó. Do lado direito você tem os hotéis, aqui o nome do hotel, aqui a avaliação dos hóspedes, e aqui o preço, que por sinal tá em dólar, mas você pode mudar aqui em cima pra reais. E clicando no nome do hotel, você vai encontrar informações detalhadas sobre cada estabelecimento. Vamos voltar aqui na página anterior, porque o importante mesmo nessa página é essa outra coluna aqui da esquerda, que é onde você vai filtrar a sua busca. Aqui você pode escolher a faixa de preço que você pode pagar. Pra mim, esse é o principal filtro. Logo abaixo você vai encontrar os filtros mais usados, as categorias disponíveis, 5 estrelas, 4 estrelas, sem preferência, e muitos outros parâmetros, como política de reserva, tipo de propriedade, comodidades, que também é importante, até chegar aqui embaixo, em outro filtro que eu considero muitíssimo importante, que é a localização, o bairro onde fica o hotel. E como é que esses parâmetros funcionam, e ajudam a gente a encontrar exatamente o hotel que a gente quer? Eu vou explicar pra vocês rapidinho, porque eu sei que tem muita gente que já sabe essa parte, mas também tem muito marinheiro de primeira viagem aqui no canal, então vamos voltar aqui pro computador rapidinho. À medida que você vai marcando o que você quer, o site vai afunilando os resultados da sua pesquisa. Olha só, como a gente ainda não marcou nada, ele tá mostrando aqui que existem 800 e poucas propriedades encontradas. Vamos ver o que acontece com esse número, à medida que a gente vai filtrando a nossa busca. Por exemplo, eu quero um hotel nessa faixa de preço aqui, a mais barata, que tenha café da manhã, que tenha cancelamento gratuito, que seja um hotel 3 estrelas, que ofereça recepção disponível 24 horas, que tenha cama de casal, que tenha boa avaliação dos hóspedes, o Wi-Fi gratuito, e que seja no bairro do Retiro. Então, depois de escolher todas essas opções, nós saímos de 800 e poucas propriedades no começo da nossa pesquisa, pra um resultado, que é o que a gente tem agora aqui em cima. Então, é basicamente dessa forma que funcionam todos os buscadores de hotéis, a mecânica desses sites é realmente bastante parecida. A dica... Atenção! A dica é pesquisar as datas desejadas em vários buscadores diferentes, em 3 ou 4 daqueles sites que eu sugeri pra você. E você vai entender por que que isso é muito importante agora no segundo passo pra encontrar o seu hotel na internet. Defina o seu orçamento e separe os hotéis que cabem no seu bolso. O primeiro parâmetro que eu uso e que eu recomendo que você use também é o preço. Você deve definir quanto você está disposto a gastar com hospedagem porque isso vai ajudar a limitar muito a sua busca e vai ajudar também a te colocar dentro de uma categoria de hotéis. O detalhe importantíssimo aqui nesse ponto é que você pode encontrar o mesmo hotel na mesma data com preços diferentes dependendo do site que você pesquisar. Então, você vai ter que jogar esse hotel em vários sites diferentes pra ver o que acontece. Vai ser um trabalho meio braçal mesmo, pode com certeza ser um pouco chato, mas se você está afim de conseguir o melhor preço, não tem outra forma. Tem que ser assim mesmo. Você vai ter que ter um pouco de paciência e pesquisar em vários buscadores de hotéis diferentes. Uma outra dica pra você usar quando você já tiver definido mais ou menos os hotéis que te interessam é entrar no site do próprio hotel. Muitas vezes você vai ter uma surpresa porque às vezes no site do hotel é muito mais barato, às vezes no site do hotel é muito mais caro, às vezes é exatamente o mesmo preço no site do hotel não existe uma regra muito clara quanto a isso. Você vai ter que pesquisar e eu vou dar um exemplo pra você agora. Olha só. Uma diária no hotel Península, que é um dos hotéis mais chiques, mais famosos de Nova York, custa 505 dólares no Booking. No caiaque, a mesma diária custa 690 e no próprio site do hotel sai por 676. Portanto, o Booking oferece o melhor preço nesse exemplo. Já o hotel Saint-Germain, um hotel duas estrelas no coração de Paris, custa 154 dólares no Booking, 144 no caiaque e o site do hotel oferece o melhor preço 132 dólares. Para conseguir esse tipo de informação, jamais se esqueça das sábias palavras de Confúcio. pesquise, pesquise, pesquise e pesquise. Cara, é uma boa ideia usar os ensinamentos de Confúcio, né? Vai dar uma dinâmica diferente no vídeo. Uma dica matadora pra você que vai pesquisar no Booking é sempre dar uma olhada num parâmetro que eles têm lá que se chama Oferta Esperta. Muitas vezes, hotéis de qualidade superior fazem promoções e aí acaba saindo mais em conta se hospedar nesses hotéis que estão com preço promocional do que em hotéis mais baratos. Então, fica aí a dica pra você. E pra finalizar esse tópico, eu vou responder uma pergunta aqui que com certeza ia aparecer nos comentários. Como e quando você vai pagar a sua reserva? Gente, na maioria desses sites, a política de pagamento é uma coisa definida por cada hotel. Isso significa que você vai ter diversas formas de pagamento de acordo com o hotel. Por exemplo, vão ter hotéis onde você precisa dar uma entrada através do seu cartão de crédito pra que eles garantam a sua reserva. Tem hotéis onde você vai pagar no check-in, tem hotéis onde você vai pagar no check-out, tem hotéis que vão cobrar uma multa caso você cancele a sua reserva, tem hotéis que não vão te cobrar absolutamente nada. Então, isso depende do hotel. Como é que você vai saber quais são os hotéis que têm uma forma de pagamento que você gosta? Você pode entrar na página de cada hotel, lá no site de busca. Quando você entra na página do hotel pra ver os detalhes, geralmente, geralmente não, sempre você vai encontrar a política de pagamento ou então, quando você for fazer a busca, você já pode escolher o pagamento que você quer como parâmetro. E aí, o buscador só vai te mostrar aqueles hotéis que aceitam aquela determinada forma de pagamento. Vamos agora ao terceiro passo pra você escolher o seu hotel na internet. Defina os hotéis finalistas pela localização. Bom, você já afunilou a sua pesquisa pelo preço e eu recomendo que você também afunile mais um pouco usando os serviços que são essenciais pra você. Marca lá, por exemplo, café da manhã, Wi-Fi gratuito, piscina, enfim, as coisas que você considera essencial, marque também pra você afunilar ainda mais a sua pesquisa porque agora a gente vai pra um outro parâmetro que, assim como o preço, é definidor, é muito importante pra você escolher o seu hotel e esse parâmetro é a localização. Com certeza alguém deve estar aí se perguntando, né? Mas, Fábio, se eu nunca nem fui naquela cidade, como é que eu vou saber qual é o melhor lugar pra se hospedar ali? Me responde essa aí, sabichão. Bom, meu velho, sobre isso eu realmente não vou poder te ajudar muito porque é você mesmo quem tem que pesquisar sobre o seu destino, né? Então, a minha dica é que você leia bastante na internet, pesquise no YouTube, compre aqueles livros, aqueles guias de viagem pra você ler na sua casa porque essa parte de adquirir conhecimento sobre o seu destino, ela é fundamental no seu planejamento. Quanto mais você souber sobre o destino que você vai, mais você vai conseguir otimizar a sua viagem. E lógico que você vai descobrir qual é o melhor lugar daquela cidade pra você se hospedar. Outra questão que faz dessa escolha do lugar uma coisa altamente individual é que um lugar que é bom pra mim pode não ser bom pra você, né? Isso vai depender dos nossos gostos pessoais, das nossas prioridades. Por exemplo, talvez você queira ficar perto de uma estação de metrô ou talvez isso não faça a menor diferença pra você porque, na verdade, você prefere andar de táxi. Talvez você queira ficar numa região da cidade que tenha muitos restaurantes ou talvez você prefira ficar perto do supermercado que é onde você vai comprar a sua comida. Se você for uma pessoa baladeira, com certeza você vai ficar ou vai querer ficar no lugar mais animado, no bairro mais animado da cidade. Se você não for baladeira, você talvez queira ficar no bairro onde tenha os principais pontos turísticos. Não sei. Mas eu acho que você conseguiu entender, né? Então, essa escolha do lugar, ela é muito individual e por isso é importante que você entenda minimamente a dinâmica daquele lugar pra onde você tá viajando. E é por conta disso que estudar e ter muita informação sobre o seu destino é de fundamental importância. Todos os sites de busca permitem que você filtre a sua pesquisa pela localização, pelo bairro ou pela região da cidade onde você quer ficar. Então, como você já vai ter pesquisado os melhores bairros da cidade, esse filtro vai facilitar muito a sua vida. Outra ferramenta legal aqui do Booking é esse botãozinho que fica aqui em cima, ó. Mostrar resultados no mapa. Ele abre o mapa da cidade mostrando a localização de todos os hotéis. Esses vermelhinhos ou estão esgotados ou não atendem os critérios que você escolheu na busca. E esses pinos com a bolinha branca são os hotéis disponíveis e que atendem os seus critérios. Então, como você já vai saber em que lugar da cidade você quer ficar, vai ser bem mais fácil escolher o hotel com a ajuda desse mapa. E, finalmente, vamos à última dica desse terceiro passo. Chegou a hora de você utilizar uma das invenções mais incríveis da história da humanidade. Eu estou falando do Google Street View. Eu tenho certeza que você já conhece essa ferramenta do Google. Você entra no Google Maps e, a partir dele, você pode andar pelas ruas de muitas cidades do mundo. Aliás, nesse momento, eu estou andando aqui pelas ruas da minha cidade. Infelizmente, essa ferramenta ainda não está disponível para todo o planeta Terra. No entanto, as cidades mais visitadas do mundo já estão mapeadas e o Street View pode ajudar muito na definição do seu hotel. A dica é a seguinte. Depois que você escolheu os seus hotéis finalistas, dê uma passeada pela vizinhança usando o Google Street View. Dá uma olhada no aspecto da rua, se é uma parte agradável da cidade, se tem restaurante por perto mesmo, se a estação do metrô realmente fica do outro lado da rua do jeito que foi descrito no site do hotel. Dá para você confirmar muitas informações usando o Google Street View. E, para mim, essa é uma das principais ferramentas de pesquisa que realmente faz com que eu inclua ou exclua um hotel da minha lista de finalistas. Vamos para o próximo passo, né, produção? Eu estou achando que esse vídeo vai ficar tão longo, cara. Vai dar tanto trabalho. Veja as avaliações e os comentários dos seus hotéis finalistas. Bom, nessa altura do campeonato, você já afunilou bastante a sua pesquisa e é provável que você esteja indeciso entre dois ou três hotéis, quatro no máximo. Então, uma forma de você desempatar é passar um pente fino nos comentários e nas avaliações desses hotéis. Todos os sites de busca têm espaço para comentários e avaliações, mas a minha dica é que você use o seu bom senso na hora que você estiver lendo aqueles comentários, porque você sabe que tem muita gente sem noção nesse mundo que só sabe reclamar de tudo, velho. Então, muita calma nessa hora. A minha dica é que você leve mais a sério aqueles comentários que colocam pontos positivos e negativos na mesma resenha, porque eu acho que essas pessoas são pessoas mais razoáveis, mais sensatas e que talvez sejam os comentários mais verdadeiros. Então, leia os comentários, mas tenha bastante cuidado, não vai acreditar em tudo que você está lendo, porque muita coisa ali é puro exagero. Uma ferramenta que eu acho sensacional e que eu uso muito são as fotos de viajantes que você vai encontrar lá no TripAdvisor. Geralmente, as fotos oficiais dos hotéis são perfeitas, né, cara? São feitas por profissionais de fotografia, os caras colocam as melhores iluminações, retocam a foto no Photoshop e quando você vai entrar lá no site a foto é perfeita, o hotel é lindo, o hotel é maravilhoso, mas muitas vezes a vida real... O quê? Na vida real, às vezes, é diferente. No TripAdvisor, na página de cada hotel, você encontra as fotos oficiais do hotel, mas você também vai encontrar as fotos tiradas pelos próprios viajantes que mostram a vida como ela é. Você vai ter, literalmente, um retrato da realidade. Então, dê sempre uma olhada nessa ferramenta, porque, como já diria Confúcio, deixa eu pegar aqui o livro para ver. Uma imagem vale mais do que mil likes no Facebook. Finalize a reserva no site que fez o melhor preço e confirme com o hotel antes de viajar. Bom, depois de todas essas dicas, eu espero que você escolha o seu hotel sem maiores problemas e faça a sua reserva. Feche a sua reserva no site que fez o melhor preço, fez a melhor oferta para você. Uma questão importante que talvez esteja surgindo na sua cabeça nesse momento é a seguinte. Com quanto tempo de antecedência você deve fechar a sua reserva? O ideal é que você reserve com 90 dias de antecedência mais ou menos. Geralmente, você vai conseguir os melhores preços fazendo a sua reserva... Fazendo a sua reserva três meses antes de viajar. E quem recomenda isso são os próprios sites buscadores de hotéis. No entanto, atenção para essa informação. Para tudo, velho. Você vai encontrar alguns blogs de viagem que dizem que as melhores tarifas aparecem uma semana antes da sua viagem. Porque, de acordo com eles, o que acontece? Aqueles hotéis que não preencheram toda a sua ocupação fazem promoções faltando uma semana pra não ficarem com os quartos vagos. Então, eu acho que você deve ter muito cuidado com esse tipo de dica. Pelo menos eu, quando leio isso, vem logo uma melodia na minha cabeça, velho. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai. Cara, não faz isso. Reserva com três meses de antecedência mesmo que é muito mais garantido, velho. Vai por mim. Agora, se você quiser correr o risco ou se, de repente, aparecer uma viagem de última hora pra você, eu tenho uma dica muito boa que é usar o site lastminute.com. Esse é um site especializado em ofertas de última hora que realmente pode te ajudar se você estiver numa situação de emergência. Então, anota essa aí, lastminute.com. Fica a dica. Galera, dois problemas acabaram de aparecer aqui pra mim. O primeiro é que já tá anoitecendo e eu já vou começar a perder a luz aqui do meu cenário, velho. O vídeo tá ficando tão longo, velho, que eu vou ter um sério problema na hora da edição. Eu comecei a gravar isso antes das 3 horas da tarde, umas 2h45. Já são 5h30. Daqui a pouco eu vou estar sem sol aqui em Fortaleza. E eu ainda não consegui terminar de gravar esse vídeo. E o outro problema é que além de eu estar perdendo a luz, a bateria da câmera tá acabando. já voltamos sem a luz do sol, mas com a bateria completamente recarregada. Então vamos retomar aqui o fio da meada. Feita a sua reserva, você vai receber um e-mail de confirmação. Então o que você faz? Você imprime aquele e-mail e leva o papelzinho na sua bagagem de mão pra quando você chegar lá, você apresentar o papel na hora do check-in. É uma garantia de que você realmente fez a sua reserva. E como você é um viajante muito, muito, muito prevenido, você faz o seguinte, duas semanas antes de você viajar, você manda um e-mail ou então dá uma ligada pro seu hotel pra confirmar se a sua reserva ainda tá de pé. Porque o que que acontece? Cara, quando você faz a sua reserva por esses buscadores, pelo Booking, pelo TripAdvisor, pelo Kayak, por qualquer buscador de hotéis, não é você que tá tratando direto com o hotel. São esses buscadores que fazem a sua reserva com o hotel. Então, faltando duas semanas, você manda um e-mail pra fazer esse contato direto com o hotel e saber se a sua reserva está ok mesmo. Eu sempre faço isso, eles sempre me respondem e eu nunca tive problema, minhas reservas sempre estavam feitas, estavam tudo... entendeu, né? Se for um destino internacional, você manda um e-mail, se for um destino aqui no Brasil, você pode dar aquela ligada, mas não esqueça de fazer essa confirmação duas semanas antes da sua viagem, porque caso tenha acontecido algum problema, você ainda vai ter tempo suficiente pra solucionar. Beleza? Cara, eu acho que é isso, velho. Não tem mais como a gente fazer mais nada, porque senão daqui a pouco vai virar um longa-metragem mesmo, velho. Ninguém vai ver. Viajanteindependente.com Bom, viajantes, desculpem pelo tamanho do vídeo, mas é porque não tinha como a gente tratar desse tema e explicar tudo pra vocês direitinho num vídeo de 5 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido alguma informação realmente útil pra vida de vocês. Aliás, se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo pra gente saber se o vídeo foi legal ou não. Se você ainda quer mais informações sobre esse tema, nós temos aqui no canal alguns vídeos sobre hospedagem econômica, hospedagem em albergues e hostels. Eu vou deixar três vídeos aqui desse lado. O primeiro é sobre hospedagem barata em Buenos Aires. O segundo é sobre um hostel em Xangai, na China. E o terceiro é um vídeo que mostra a hospedagem mais barata de Nova York. E em todos esses vídeos você vai ter muitas dicas, muitas informações sobre o tema hospedagem. Um último pedido que eu quero fazer pra vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de viajar. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, pode postar no seu blog, ajuda a gente a divulgar o nosso canal, porque quanto mais o nosso canal crescer, mais a gente vai estar fazendo vídeos como esse daqui no YouTube. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do Viajante Independente, se inscreva no nosso canal aqui desse lado pra você acompanhar as nossas publicações e também siga o Viajante Independente nas suas redes sociais preferidas. Se você é um viajante mais experiente e tem dicas adicionais sobre esse tema, aproveita pra compartilhar com a gente usando o espaço dos comentários aqui desse vídeo. Absolutamente todas as colaborações são muito bem-vindas. e claro, se você ficou com alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui no espaço dos comentários que a gente também responde. E pra terminar esse vídeo não poderia ser diferente, temos mais um provérbio do sábio chinês Confúcio. Diga-me com quem andas que eu te direi se eu vou contigo. tchau. Hehehehe